oi oi bom dia gente vamos lá então quem aí já invadiu alguma coisa já tentou pelo menos já tá galerinha boa e aí quem quer continuar invadindo ainda pronto então vamos lá ser preso né é então o que é que vocês vão ver hoje ou nessa palestra do hacker vocês vão poder aplicar em qualquer área e não precisa você ser um programador você ser um coder o que é que seja para você invadir para você buscar privilégios e o que vocês vão ver aqui nada inferindo integridade e atingindo princípios legais tudo que nós vamos fazer aqui pode ter a gente da fbi kgb né o que é que seja que não vai pegar a gente que a gente não tá inferindo nenhum princípio legal então pra quem não me conhece eu sou analista de sistema sou especialista em redes com ênfase em segurança sou mestrando engenharia de sistemas e produtos é hoje atuo como professor pesquisador do ifba sou grote hacker e hoje eu tô com dois projetos que é o invasão hacker que é um workshop onde ele roda as principais capitais do brasil ensinando o conteúdo hacker para qualquer pessoa interessada e esse ano a gente tá com o tema que é hackeando além do wi-fi que aí depois vocês vão ver mais já no finalzinho e eu tô também com um projeto aí na área de informática para concurso que já é uma outra pegada e o que é que vocês tem que fazer antes de iniciar qualquer invasão vocês têm que se preparar para o impacto isso é o primeiro passo não adianta você querer invadir qualquer coisa sem ter noção aonde você vai chegar então pra vocês terem ideia é uma invasão que eu cheguei a fazer eu tinha em torno de 14 a 15 anos eu não tava preparado para o impacto que eu ia causar e eu acabei sendo pego foi uma coisa bem simples inútil que poderia ter uma proporção maior então eu fiz algo simples e ele foi atingindo pequenas proporções ao final de tudo acabou causando prejuízo bem maior e eu não tava preparado para esse impacto afinal e o que vocês tem que fazer além de se preparar para o impacto é definir seu alvo não adianta nada você ir aleatório e buscando exploits varrendo a sua rede sem saber quem é seu alvo e o que acontece é o seguinte quando você define o seu alvo você cria um foco e aí quando vocês definem o seu alvo vocês definem o foco e vocês criam uma estratégia para atacar aquele alvo e é só que para atingir esse alvo vai vir todo outro processo onde é coleta de informações e aí onde nós vamos chegar e além do mais é você focar nos tipos de ataque tem alvo que não adianta nada você fazer brute force SQL injection que não vai te levar a lugar algum mas às vezes você usa uma engenharia social que acaba sendo mais simples e muitas vezes o que você define um alvo você quer às vezes utilizar uma bazuca para matar a formiga o que não é necessário então quando você foca também no tipo de ataque você consegue ter um aproveitamento maior você conhece e consegue ter direcionamento e é isso que vocês vão tá vendo e o ideal é saber utilizar as ferramentas adequadas para qual tipo de ataque para qual o seu alvo e além disso coleta de informações e aí muita gente se pergunta pô mas eu vejo bastante coisa sobre invasão conteúdo hacker muita notícia todo dia tá saindo notícia um hacker vazou informações vazou dados do facebook github twitter e tudo mais só que o que é que eles fizeram para chegar até a invasão a usou brute force usou SQL injection o cara tá fazendo sequestro de dados tá usando ransomware tá o criptografando seu disco e tudo mais só onde o cara chegou o que é que foi preciso para ele chegar até isso coleta de informações e aí eu trouxe algumas notícias aqui é tudo isso só do mitinique eu trouxe antigo e ele disse seguinte todos os programas tem falhas é apenas uma questão de tempo alguém descobrir e quando você quer invadir tempo não é um fator que vai impedir sua invasão o que mais você tem e o que mais você vai precisar é tempo quando você define seu alvo vai ser necessário 24 48 horas ou até 72 você codando você buscando coletando informações daquele alvo então quando você chegar invadir a invasão vai ser apenas questão de tempo o que é que você conseguiu coletar o que é que você conseguiu mapear e nós temos atual aí o hacker quem invadiu contas de obama e britney no twitter é condenado e aí muita gente diz ah mas o que é que o cara usou para chegar até isso aí foi brute force que ele fez beleza mas como que ele chegou até esse brute force coleta de informações o que nós chamamos de footprint quem já ouviu falar aí a galerinha né e fim fingerprint quem já ouviu também então o que os caras usaram basicamente foi footprint coleta de informações e quando ele começou coletar bastante informações bastante dados ele tinha uma word list que é uma lista de palavras-chave suficiente para ele direcionar um ataque e aí ele definiu o alvo quem é o meu alvo twitter só que no twitter eu vou atingir o obama e britney spiess e até outros então com isso o cara conseguiu chegar em gigantes além do obama britney spiess e outras contas que ele conseguiu vazar e além disso temos algo bem moderninho aí que é hacker em informações da indústria marítima americana e quem está fazendo isso aí são chineses então o que é que os caras querem os caras querem atingir um submarino para eles conseguirem realizar ataque em larga escala só que está vazando dados porque os caras estão fazendo footprint só que ninguém pega em termos legais porque até agora não se caracterizou invasão não se caracterizou vazamento de dados e o que é que acontece o cara ele vai poder se apoderar de todo esse conhecimento para atingir um ataque em larga escala em proporção maior e aí quando a gente tem guerras e ataques cibernéticos entre países um afetando o outro e muitas vezes falar exigir um conhecimento absurdo para ele chegar até invasão exigiu algumas técnicas algumas ferramentas sim mas onde que entrou entre o primeiro passo coleta de informações footprint é isso todos os ataques que vocês observarem tudo que acontece na camada de internet na web todo qualquer tipo de ataque se baseia por coleta de informações se você olha aí agora acabou de vazar dados de todos os campuseiros foi coleta de informações então avasou dados sensíveis cartões de crédito e tudo mais então tudo isso se baseia aqui em primeiro passo coleta de informações e às vezes vai ser necessário essa coleta de informações você levar em até mesmo dias horas minutos até mesmo semana e meses para vocês terem ideia quando você definir o seu alvo chega um momento que às vezes você fica seis meses coletando informações daquele cara e quanto mais informação você tem mais forte mais poderoso é o seu ataque e passa aí por favor e aí eu começo sempre com uma frase quem já ouviu falar em abran lincoln bastante né então abran lincoln tem uma frase que eu utilizo bastante quando nós falamos de coleta de informações é o seguinte se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore gastaria seis afiando meu machado o que é que significa quando eu vou realizar qualquer qualquer tipo de ataque qualquer direcionamento mas vale o tempo onde eu preparo ele onde eu coleto informações do que a execução da ferramenta então executar minha ferramenta o tempo que ele vai levar a quantidade de minutos independe se eu conseguir em seis horas coletar bastante informações bastante dados do meu alvo em dez minutos eu realizo o ataque em cinco minutos ou até segundos e aí muitas vezes você fala pô o cara realizou um ataque em questão de minutos porém não sabe o que aconteceu por trás disso até onde ele chegar e aí nós temos o nosso foco da nossa palestra o footprint só que muita gente falar mas eu vou coletar informações como eu vou sentar do lado aí do cara e vou começar a perguntar qual o nome dele é idade onde ele trabalha não necessariamente muitas vezes assim você consegue estabelecer uma conversa uma conversa normal só que às vezes você vai usando engenharia social o que você observa bastante a engenharia social aplicada é em bares então onde as pessoas estão mais vulneráveis né eu gosto de aplicar engenharia social bastante nesse cenário porque o que é que acontece quando você está em um bar por exemplo você começa a conversar buscar informações buscar dados da pessoa onde eu vou realizar um brute force eu quero realizar um ataque de dicionário para varrer as senhas da pessoa e eu ter acesso a um determinado serviço dele o que é que vai acontecer o que é que acontece aí o eu vou coletar a maioria das senhas tem a ver com dados pessoais seu círculo de amizade o que é que você está envolvido e muita gente hoje chegou e falou ah mas eu agora criei um processo de senha mais seguro que é o que nós chamamos de let words quem já ouviu falar aí let words para quem não viu é basicamente você substituir letras por números que é o que eu fiz no início da apresentação para quem viu no lugar do a eu coloquei um 4 e aí ficou aquele nomezinho hacker só que muita gente fala ah eu utilizo let words utilizo caracteres especiais e tudo mais torno minha senha mais segura beleza torna sim só que em um ataque de dicionário eu tenho ferramentas que automatiza isso e define onde que eu vou atacar e aí simplesmente na ferramenta tem quero criar word list com let word pronto marca e ele vai gerar 10 mil duas mil possibilidades de acordo com o que é que eu coletei então eu já sei nome de sua mãe gato idade quando você nasceu cpf tudo mais e as possibilidades de senha as infinitas possibilidades serão geradas nesse perfil então para vocês terem uma ideia aqui na campus por exemplo eu ouvi gente falando que a minha senha eu utilizo de 10 caracteres é uma senha segura eu já tenho uma informação muita informação por sinal porque quando eu for definir meu ataque de dicionário o que é que eu vou fazer setar a quantidade de caracteres que eu uso e aí simplesmente eu vou ter mais efetividade no meu ataque e aí eu digo para vocês o que é que vocês tem que fazer seu estrategista quem já jogou xadrez aí bastante hein então quando você joga o xadrez o que é que você tem que fazer montar sua estratégia então para você conseguir chegar até um checkmate você não vai aleatório e o que é que vocês tem que fazer quando a gente fala de ataque você montar sua estratégia de acordo com cada peça e cada ponto onde vocês vão utilizar quem aí já utilizou fluxograma mapa mental bastante hein então o que é que vocês vão fazer com sua estratégia definir seu mapa mental o que nós vamos chamar de mapa mental de ataque a galera que utiliza muito e estuda para concurso cria mapa mental de estudo só que o que nós vamos fazer é mapa mental de ataque onde nós vamos ramificar todas as possibilidades da invasão e nós jogamos tudo isso por fluxograma de uma forma que ele vai dizer se esse ataque deu certo ok eu consigo a invasão se não passo para o segundo passo e essa estratégia vai ser montada de que? baixo a alto nível e quando a gente fala de montar estratégia de baixo a alto nível é quando a gente define o nosso alvo e chega até que ponto nós queremos chegar e o que vocês viram logo no início quando eu mostrei todos os sistemas tem falhas é um clichê muito grande você falar que nenhum sistema é 100% seguro porém é realmente o que acontece mas a vulnerabilidade maior acontece nas pessoas quem desenvolve os sistemas muitos programadores web ele não se preocupa com a segurança e para vocês terem uma ideia já soltando spoiler hoje dois sites gigantes antes de vir para cá estava realizando um exploit nele um análise de vulnerabilidade que é o Daft para quem conhece e a Netshoes então dois gigantes tem duas vulnerabilidades e dois exploits possíveis de você começar a tentar uma penetração a invasão no Netshoes e na Daft e você consegue invadir isso pode dar acesso a nossos dados então o que é que eu recomendo para vocês já adiantando questão de segurança é sempre você está mudando sua senha e aí para sites mais sensíveis onde vocês utilizam dados sensíveis você começar a definir uma política uma rotina de senhas passou aí está ruim passa aí por favor pronto e aí o que é que eu chego e digo para vocês quando você quer invadir qualquer coisa vocês tem que pensar fora da caixa isso é uma dica específica para qualquer invasão para qualquer cenário quando você pensa fora da caixa é o que acontece você chega e diz ah eu quero realizar uma invasão eu vou definir o meu alvo diga meu alvo é a Daft só que você fala ah eu vou tentar uma invasão na Daft por meio de um plugin que ele utiliza no seu CMS só que esse plugin ele vai me dar acesso também a um banco de dados e aí você fala pô a Daft não vai cair nesse vacilo né deixar um exploit onde ele vai me dar acesso a base de dados onde é um exploit que é usado por muitos CMS o que é que acontece quando você pensa de uma forma onde cria infinitas possibilidades coisa que você diz ah isso não é possível é sim e aí onde vocês tem que atuar então quando o cara falar eu não vou mitigar uma determinada vulnerabilidade porque ninguém vai encontrar ninguém vai invadir dessa forma e aí é onde vocês entram quando você pensa o contrário você consegue ter efetividade no seu ataque e aí nós vamos entrar no footprint primeira coisa muita gente já viu isso aí né site de vagas de emprego e aí você fala pô mas o que é que tem que haver vagas de emprego com coleta de informações a maioria das empresas quando elas querem contratar qualquer profissional em qualquer área seja falando em TI né em específico seja programador web DevOps administrador de rede administrador de redes Linux o que é que as empresas fazem elas vão lhe dar todo o know-how do que é que ela trabalha eu já tenho muita formação eu já consegui capturar muita coisa e aqui por exemplo lógico que eu não expus a empresa né aí pra vocês mas o que acontece eu busquei simplesmente uma vaga ficou ruimzinha aí é pra administrador de redes e aí simplesmente a empresa ela me diz que trabalha com servidor Windows Active Directory Active Directory e tem outras situações que ela mostra o que a versão do serviço que ela utiliza então eu quero um cara que trabalha com Windows Server 2008 R2 que ele vai trabalhar em cima do Active Directory trabalhando com DHCP DNS com Apache 2 por exemplo utilizando tais protocolos de rede já tem muita coisa já sei onde e com quem a empresa trabalha onde vai ser meu ataque em cima desse tipo de serviço que é em cima dos protocolos e aí é onde eu consigo achar vários exploits quando ele já me diz já me fornece eu já vou ter o que opa quem chegou a acompanhar aí o o WannaCry por exemplo ouviu falar é o WannaCry por exemplo pra quem não ouviu foi um ataque gigante que ele buscou uma vulnerabilidade em um dos serviços de arquivo e ele conseguiu criptografar a maioria dos discos e atingiu milhares de servidor no mundo isso em termos gerais né e o que que acontece muito WannaCry foi realizado isso é quando a gente já trabalha com ataque em massa né e aí o WannaCry por exemplo ele é um ataque que ele não foca no alvo e sim na ferramenta e aí quando eu tenho quem aí usa algum CMS algum framework aí WordPress Jula Magento OpenCart pra desenvolver o que que acontece muitos desenvolvem em CMS que é muito bom pro sinal CMS framework pra agilizar em termos de desenvolvimento de processo só que acontece o seguinte alguns CMS desse as pessoas que desenvolvem plugins elas na maioria das vezes não tem noção de segurança e ela desenvolve um plugin muito bonito acessível e tudo mais só que aí o que você vai lá instala no seu site e aí vem o outro instala também e aí aumenta porque o plugin é bom e aí começa a ter 100 mil 10 mil sites com esse plugin e o que que o cara quando quer invadir o que que ele vai buscar opa esse plugin aqui ele tem 10 mil cara utilizando eu posso realizar ataque em massa e aí é onde ele vai focar na ferramenta e não apenas no seu alvo ele foca no serviço e aí ele vai buscar export naquela ferramenta e quando ele busca consegue achar o export a vulnerabilidade o que é que ele faz dispara para os 10 mil então aí ele consegue trabalhar com replicabilidade é nisso o que é que vocês também tem que focar definir qual tipo de serviço passa aí e volta aí por favor tem ainda outras vagas né então sites de vagas de emprego vocês conseguem já coletar bastante informação então sites em geral cato vagas o próprio linkedin onde tiver vagas de emprego você já consegue ver opa essa informação aqui trabalha com essa empresa trabalha com tais serviços e aí se você quiser realizar um ataque naquela empresa você já começa a buscar vagas de emprego e aí nós temos quem já viu essa telinha aqui é essa telinha aí muitos visualizam no registro BR o ruiz você consegue coletar muita informação e além do ruiz depois eu vou mostrar lá em cima pra vocês um script que eu modifiquei hoje ainda pela manhã pra essa palestra que é utilizando o The Harvest ou o Netcraft pra gente coletar também dados e o que é que acontece o que é que o ruiz faz quando você desenvolve um site você tem que registrar ele um domínio pra que ele se torne público e acessível só que quando você registra esse domínio você tem que passar informações relevantes do administrador daquele domínio quem vai o mantenedor dele e o que é que o registro BR faz ele simplesmente ele indexa tudo e aí o ruiz ele me dá informações de quem é o titular o documento então de acordo com o documento eu já sei que isso é uma máscara de CPF então eu tenho que usar inclusive CPFs válidos não adianta eu utilizar aqueles CPFs devs porque ele vai verificar meu CPF inclusive e aí o que é que acontece isso aqui já é muita informação quando eu quero trabalhar com engenharia social e simplesmente eu foquei na empresa eu vou colocar o domínio daquela empresa eu chego aqui falo opa aqui é o mantenedor Martins seu ano é alguma coisa assim e e eu já sei o que o CPF do cara se vocês observarem telemarketing o que é que eles simplesmente pedem seu nome e seu CPF eles não sabem quem está atrás e você consegue realizar o que operações no nome do cara é assim que funciona não precisa imitar voz não precisa fazer nada simplesmente qual é seu nome Martins se eu preciso confirmar meu CPF por favor falo pronto o que é que o senhor quer fazer ah quero cancelar todas as minhas contas aí então alguma empresa chegou a meio que zoar comigo em termos de um produto e eu fiquei muito chateado porque eles mandaram fizeram estorno aí demorou um ano depois eu pedi o produto novamente eles mandaram o produto errado foi uma confusão toda e aí no final das contas eu disse que ia entrar com a ação e tudo mais só que acabou não resolvendo para eles e foi uma empresa no ramo de hotelaria então estava viajando e eu utilizei ela o que é que acontece simplesmente falei ah então beleza vocês não querem resolver por bem vamos resolver por mal e e aí eu só utilizei o ruiz para isso eu sabia o nome do mantenedor e o documento eu falei ah eu liguei para o telemarketing e disse ah o que é que o senhor quer fazer ah eu quero cancelar minha conta de internet e todo o meu serviço de telefonia a rede de hotelaria precisa para atender seus clientes e é um prejuízo grande e só o que é que acontece ele falou ah qual é o seu nome eu falei ah fulano de tal ah não não está no seu nome não não está cadastrado nesse nome não eu falei ah porque está cadastrado no nome de minha esposa e aí eu estou utilizando como procurador dela e tudo mais ela disse realmente eu vi está no nome da sua esposa falei vou fazer o seguinte eu vou retornar depois que eu vou pegar os dados dela e tudo mais e retorno o contato pode ser ela ok o que é que eu fiz coletar o dado da esposa do cara onde que eu achei isso facebook redes sociais está aí a vantagem do facebook né e aí eu achei o nome da mulher falei opa não é nem mais esposa do cara na verdade só que estava no nome que era a sociedade e o que é que eu fui buscar o cpf dela por ironia simplesmente eu utilizei umas técnicas de google hack e essa mulher tinha feito alguns concursos lá no paraná tinha o cpf dela e rg era o que eu precisava e eu liguei e ela falou ah senhora mas eu lhe dou alguns benefícios lógico que eu tive que mudar a voz né pra isso eu te dou alguns benefícios eu baixo sua conta e falei não quero saber eu estou puta da vida com vocês eu quero cancelar tudo e é agora se vocês não cancelarem agora eu entro com a ação e processo vocês ela não em até 24 horas a gente cancela vamos lhe dar alguns benefícios e tudo mais falei não quero saber eu quero agora ela falou então tá ok em até 10 minutos seu serviço é cancelado deu 10 minutos quer que eu fiz liguei liguei pra rede de hotelaria pra ver o telefone não funcionava então o que é isso é uma das questões que se caracteriza invasão não vazamento de informações não eu utilizei nenhuma ferramenta lógico que engenharia social simples não precisou o que utilizar uma bazuca pra matar uma formiga e aí o ruiz aí simplesmente você fala pô mas eu tenho eu quero agora verifiquei que o martim e seu ane por exemplo ele vai pra copa na rússia oi chip joga fora e aí você utiliza qualquer cpf inválido utiliza o próprio cpf dela registra e tudo mais isso foi uma das ações bom dia essa divulgação não poderia lhe prejudicar sim eu já paguei por isso já eu paguei pena comunitária então em algumas ações já que eu realizei e meio que acabou me gerando um prejuízo grande só que quando eu divulgo isso quando a gente o conteúdo hacker e tudo mais fala pô você invadiu você fez isso o que que acontece qualquer pessoa vai poder vai falar eu quero rastrear não tem nenhuma informação que me prove o contrário sem provas não há argumentos então o cara vai falar pô mas você jogou o chip fora eu falei ah joguei ali na arena do drone vai lá pra eu procurar então não tem não tem muita coisa que você vê é lógico que isso a gente entra em algumas questões de ilegalidade lógico mas muitas vezes você fica tão chateado com alguns serviços que você tem que tomar essas medidas né então foi por uma boa causa eu acredito acho que ela não vai fazer mais isso com outro cliente vamos lá certo e aqui ainda no Ruiz o que que acontece eu tenho aí alguma informação e eu coleto dados e eu acessei facebook instagram e outras redes sociais e eu sei que o cara ele vai assistir a copa na rússia o que que eu só que a copa da rússia eu tenho aí é itaú e outros bancos que eles fazem promoções né então santander e tudo mais fala divulgue tal questão e você e você ganha um ingresso você concorra e tudo mais e muita gente quer ir né pra rússia e quando você fala vá assistir o jogo tal do brasil tem muita gente que tá chateado com o brasil né mas vá vá pra rússia se divertir fazer intercâmbio com tudo pago você fala pô não vou gastar nada eu quero e aí simplesmente o que que acontece você acaba clicando em um ícone malicioso é um item ou algo que você receba por e-mail onde você coletou o e-mail aqui da pessoa e você enviou só que muitas vezes você fala mas onde eu consigo coletar tanto e-mail apenas no ruiz no registro br não nós temos aí uma questão muito simples que é quando vocês trabalham em empresa nós temos pessoas que estão frustradas com o seu trabalho e muitas vezes o que que acontece a pessoa acaba sendo demitida por um motivo inútil e o cara fica chateado pra caramba ele acaba saindo da empresa só o que que acontece o cara que saiu da empresa ele tem muita informação e se ele tá injuriado com a com a empresa o que que ele vai fazer lhe fornecer tudo simples mas como você consegue achar esse cara e falar pô eu quero uma empresa lá em em Curitiba como que eu como que eu vou achar esse cara aqui ó quem já quem já chegou a ver essa telinha aí arquivo org mais conhecido como wayback machine o que que o arquivo org faz wayback machine ele indexa tudo então eu tenho aqui por exemplo eu peguei o twitter do tempo que o twitter foi lançado na web em 2001 até 2018 eu tenho um tráfego um volume de dados muito grande que wayback machine simplesmente o que que ele faz ele começa a tirar snapshots a cada alteração na sua página nessas alterações na sua página isso quando eu falo em termos de camada web você alterar interface alterar menu alguma coisa do tipo o que que ele faz ele gera um monte de snapshots aqui por exemplo vocês observarem tem um volume muito grande e bastante imagens que ele foi tirando prints né e aí o que que acontece quando eu pego esses prints isso aqui vocês observarem é tudo volume de dados então eu clico aí por exemplo eu quero ver fevereiro 17 de fevereiro de 2014 eu tenho um snapshot lá nesse snapshot eu posso ter o contato de um cara do twitter que ele saiu do twitter ele não faz mais parte do time de desenvolvedores ou ele foi demitido alguma coisa quer que eu fale opa quem é esse cara e eu vou coletar e falar fulano de tal criou tal problema no twitter fulano de tal criou tal problema no twitter e ele foi demitido e ele saiu muito chateado com o twitter eu falo opa aí tem bastante coisa então eu mando um e-mail pro cara e eu troco meio que uma conversa uma ideia e tudo mais só que muitas vezes você entra anonimato e outras questões né pra isso só que além do mais além de tudo isso essa parte de invasão que eu tô falando pra vocês até a coleta de e-mails é válido também pra vocês mandarem currículos para empresas às vezes você precisa de uma empresa e falar mas a empresa não disponibiliza o e-mail o que você faz coleta então aconteceu eu precisava entrar em uma empresa e essa empresa ela só aceitava o você participar era por meio de um processo seletivo que era definido semestral e tudo mais o que eu fiz eu peguei e-mail do RH e direção e aí eu mandei e aí ela retornou opa como você conseguiu o meu e-mail eu falei não foi um amigo daí que me passou então acabei sendo chamado pra entrevista até antes desse período por conta disso também e aí nós temos o Google Hack quem já ouviu falar aí? Google Hack e o Google? bastante gente né? todo mundo eu acho o que é que acontece? o Google Hack nada mais é que o próprio Google só que utilizando algumas técnicas utilizando algumas flags de hackear o que é que acontece? fala pô mas eu vou invadir o Google? não simplesmente quando a gente trabalha com o Google Hack entendam o seguinte a camada web os buscadores tudo eles indexam e o Google não é o contrário quando a gente fala de indexação de conteúdo é o que? tudo que você disponibilizar eu criei meu site aqui é marcos.com.br só que nesse site é marcosempresaxy.com.br o que é que acontece? eu tenho lá meu site tudo que eu posto no meu FTP no meu servidor de arquivo e eu mando pra web o Google ele indexa então o que acontece às vezes é o seguinte aí o cara fala ô empresa o cara da empresa X você tá na Bahia só que eu tô lá em São Paulo o diretor tá lá em São Paulo e aí ele precisa simplesmente uma folha de pagamento de um funcionário precisa do acesso a um banco de dados e tudo mais o que é que o cara fala? cara não mande pro e-mail que aí tá tendo vazamento de dados aí o e-mail pode vazar as informações aí o cara fala ah vou colocar numa cloud não não mande coloca no nosso servidorzinho web aí que é mais seguro a gente tá usando aí uma AWS da vida ou quer que seja o que é que o desenvolvedor faz? é um cara esperto né e ele simplesmente começa a criar diretórios e subdiretórios e o cara cria 5 10 diretórios e subdiretórios dentro dele e aí ele vai e coloca folha de pagamento .xls aí o cara fala beleza o diretor lá de São Paulo ele acessa só que o usuário não sabe esse caminho que ele criou porque ele criou o que? diversos subdomínios digamos subdiretórios e aí o que é que acontece? o usuário não vai acessar essa folha de pagamento .xls da forma convencional porém ele acessa com algumas técnicas de Google Hack opa volta aí por favor mudou hein caiu aí que é que foi? eita nós é tão me hackeando né beijo o tá tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, oi. Pronto, voltando aqui, gente. Quando a gente fala de Google Hack, nós utilizamos aí algumas flags, algumas técnicas. E o que é que acontece? Aqui eu tenho um exemplo. E aí eu tenho um exemplo aqui o seguinte. O Google, geralmente a gente busca, faz busca simples, né? Ah, eu quero saber aí, Copa 2018, Campos Pari Bahia e tudo mais. Só que o Google, ele indexa tudo. Quando ele indexa, quando você trabalha com algumas técnicas, algumas flags, alguns parâmetros, ele nos dá o caminho direto. De que forma? Aqui, por exemplo, eu tenho um intist, que é o quê? Eu quero texto de db__password, de uma variável lá do WordPress, inclusive, arquivo de configuração do WordPress. Ou eu quero intist mais Kelly Hostname. Qual tipo de arquivo eu quero? A extensão txt. O que é que ele vai me gerar? Muita gente faz backup da sua base de dados e ela joga lá na sua camada web, para que o outro desenvolvedor que está lá em São Paulo, da empresa X, ele acesse esse banco de dados. E simplesmente ele pega esse script e ele suba no seu SGBD. Só o que é que acontece aí nesse caso? Eu simplesmente indexo. E aí quando o Google, ele consegue indexar e por meio dessa flag, eu tenho acesso a essa busca. Isso aqui é me retornado. Isso aqui tudo, gente. Só isso aí, ó. Banco de dados. Acesso a banco de dados. E eu tenho o quê? Ah, eu quero acessar o banco de dados. Eu já tenho ali. Ficou um pouco ruimzinho? Coloquei. Mas eu tenho aí as variáveis de name, usuário, password. É tudo o que eu preciso para acessar o banco de dados. Ah, mas não tem ali o host, está local host. Como que eu faço simples para acessar aí? Basta dar um ping no endereço da empresa. E aí eu já tenho o IP que ela trabalha. É o IP que pode estar o quê? Meu banco de dados. E quando eu faço isso, eu configuro lá no meu SGBD e eu tenho acesso a essa base de dados que nós não invadimos. Nós não usamos SQL Injection, BruteForce, nada. Apenas técnicas do Google. E ele nos trouxe isso aí. Lógico que isso aqui é apenas a título de informação. Eu não invadi nenhum desses, inclusive. E está tudo disponível no Google. Então, esse daqui é um outro site. E mais outro site. Então, eu trouxe apenas esses três sites aí para vocês. Só que, se vocês buscarem, tem bastante coisa. Tem bem mais coisa. E vocês vão achar. E o que é que vocês vão ter para isso? Tempo. E aí basta o quê? Procurar e tudo mais. E aí nós entramos no seguinte. Tem essa ferramentinha aí, chamada The Harvest. Alguém já ouviu falar? The Harvest? Já, né? O que é que acontece aí no The Harvest? Simplesmente, quando eu quero coletar e-mail. Quero coletar hosts, informações do meu servidor, da empresa X. Eu simplesmente, utilizando o The Harvest. É um comandozinho simples. Eu vou mostrar depois para vocês ali. Ele me traz algumas informações. Só que você fala, pô, eu queria e-mail. Ele, às vezes, não traz e-mail. Mas traz informações de host e o IP de cada subdomínio. Inclusive, ele traz, se eu colocar aqui, qualquer empresa, qualquer site, ele vai me trazer, além do site principal, do IP principal de acesso, ele também me dá os subdomínios e qual IP que esses subdomínios estão. E dentro dele, entra aí o que? Web e-mail, painéis de login e tudo mais. Que muitas vezes, a empresa oculta. E aí, se vocês quiserem utilizar, eu quero acessar o The Harvest. Tem lá. Tá aí o códigozinho do GitHub. Aí, não precisa você estar com muita gente que fala, ah, eu quero fazer pentest e tudo mais. Eu tenho que usar o Kali, o Backtrack ou qualquer outra dessas distros. Não. Por exemplo, o The Harvest, você pode instalar a distribuiçãozinha Ubuntu, Fedora, qualquer uma. Basta você clonar o diretório lá do GitHub. E aí, por meio de um comando simples, eu trouxe alguns dados do, com o The Harvest. E aí, eu falei, eu quero e-mail. Ele não trouxe nenhum e-mail. Só o que é que ele trouxe aqui de subdomínio? Eu já tenho um cPanel, por exemplo, ali. Que é o meu painel. Quem já ouviu falar o cPanel aí? Alguém já usou? E aí, o que é que acontece? O cPanel, para quem não viu, quem não usou ainda, ele é um painel de gerenciamento, que é tipo o do seu servidor, onde você cria contas de e-mail, você administra seu servidor em geral. De modo geral. Seu servidor web, né? E aí, você vê diretórios, você cria e-mails, define tamanho de cada diretório e algumas outras coisas. E aí, eu já tive o quê? Uma busca simples, um comando simples no The Harvest. Ele me trouxe aí bastante informação e o IP também, que ele está associado. Esses empty aí, está identificando que é vazio, esse subdomínio já existiu e não está em uso. Pode passar, por favor? E aí, você fala, pô, mas só tem o The Harvest. Alguém, quem já viu alguma dessas ferramentas aí? E aí, o que é que acontece? Aí você fala, ah, mas é possível eu, sem penteste, sem programar, desenvolver um script, eu ter acesso a uma câmera, por exemplo? É. É possível eu ter acesso a uma câmera lá no Japão, na Tailândia? Sim. O que é que acontece? Lembra quando eu falei que todos os sistemas têm falhas, mas a falha maior são o quê? As pessoas. E essa falha entra quando nós deixamos a senha principal de admin, admin. É. É isso mesmo. E aí, o que é que acontece? Eu tenho o Senses e o Shodan. Senses.io, Shodan.io. Para quem é desenvolvedor, quem gosta, quem trabalha aí com Python e outras linguagens da vida, o Senses, ele tem um API onde você pode jogar direto no seu código e você automatizar seu penteste. Suas aplicabilidades, né? E o que é que eles fazem? Tanto o Shodan quanto o Senses, ele pega câmeras de diversos locais, bases de dados e tudo mais. É como se fosse um Google dos hackers, digamos assim. Ao invés de ter só a busca lá de dados, informações e tudo mais, ele tem câmeras, webcams, tem câmeras de vigilância e algumas outras coisas. E o que é que acontece? Quando você acessa e diz, quero ver lá, opa, câmera. Ele já vai listar uma quantidade muito grande de câmeras que, inclusive, eles indexaram, eles pegaram. Então, pode ter em qualquer país, tá? No mundo todo. Então, no mundo todo, vocês vão encontrar vulnerabilidades e, além de câmeras, o que? Bases de dados e tudo mais. E aí, basta você tentar, qual é a senha padrão? Admin, admin, admin sem senha e você tem acesso. Então, administrador, admin, root sem senha ou uma coisa que estão fazendo muito, né? Pega, usa root e a senha tor, o contrário. Então, isso, tanto o Senses quanto o Shodan, vocês conseguem achar bastante coisa. Sim, pode falar. Foi. Então, todas essas ferramentas que você selecionou para buscar informação e para a gente conseguir invadir câmeras e coisa e tal, elas são acessíveis ao navegador comum com o site? Por exemplo, procurar Shodan no Google, já acho? Ou eu tenho que usar um rodador de cebola ou algo parecido? Basta procurar no Google Shodan Sense, você já acha. Sense.io, Shodan.io. E qualquer buscador, vocês conseguem acessar. E aí, nós temos o seguinte, nós falamos bastante de invasão, falamos bastante de footprint, muita coisa aí. Porém, nós também, o que? É o que eu digo sempre, você quer mitigar, quer proteger, quer trabalhar com segurança em qualquer questão, qualquer sistema, o que é que seja, antes de mitigar, você tem que saber invadir. Então, não adianta você mitigar o que você não sabe. E aí, nós temos WP Scan e o Nessus. O que é que eles fazem? Eles são scans de vulnerabilidade, onde ele roda em toda a sua aplicação. Esses scans. E ele busca o que? Vulnerabilidades e exploits. É o que eu falei, muitas vezes você tem um CMS e você instala um plugin que é muito bonito, é muito intuitivo, só que você não sabe que tem um exploit. E muitas vezes você não sabe o que é um exploit. Porém, você está usando o que? O WordPress. E aí, quando você roda o WP Scan, ele já automatiza isso para vocês. Não precisa você fazer manual. Basta você utilizar o que? Algumas flagzinhas que você já consegue ter acesso às vulnerabilidades que aquele site está presente. Além da mitigação, isso também é utilizado muito para a coleta. Então, o WP Scan é exclusivo para o WordPress e o Nessus você consegue para trabalhar com outros CMS e suas aplicações web também. E aí, beleza. Aí você fala, pô, mas agora eu quero aprender. Só que eu não vou invadir cenário real. O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar antes. Eu vou estudar antes. E simplesmente, eu preciso aprender as técnicas e começar a aplicar onde tem vulnerabilidade. Quem eu utilizo aí? Quem já viu algum desses? É bastante, hein? E aí, o que é que eu falo? Beleza. Eu vou utilizar o que? Meta Explore Table. Alguém já ouviu falar no Meta Explore Table? O Meta Explore Table, ele inclusive tem um AVM, uma máquina virtual. Onde o Meta Explore Table, ele tem tudo de vulnerabilidade que você imaginar, a maioria das vulnerabilidades. Então, é uma máquina que o cara simplesmente falou, configura e joga aí, ó. É assim, é o Meta Explore Table. E aí, todos os serviços só tem lá, instalado e configurado, tem porta aberta, tem muita coisa. E aí, você consegue testar aí, ataque de dicionário, SQL Inject, muita coisa. E isso vocês vão testando. Só que você fala, ah, mas eu quero agora ter acesso a várias outras ferramentas. Quem eu utilizo? Kali Linux. E aí, o Kali Linux hoje, antigo Backtrack, pra quem utilizou, hoje o Kali Linux tem bem mais informações, um repositório muito atualizado. E aí, o que? Não precisa eu instalar ferramentas individuais. O Kali Linux, ele já me dá tudo separadinho. Ferramentas de vulnerabilidade, vulnerabilidades web e todas as outras questões. Então, tudo isso aqui ele já me fornece. Só que você vai falar, ah, eu não quero fazer dual boot, eu não quero usar uma máquina exclusiva pra isso. O que é que eu faço? Virtualizo. E eu uso o VirtualBox. Pra isso, o que? Tudo isso aí que vocês viram, gente, tudo é gratuito, tudo é open. Então, tudo é livre. E aí, basta o que? Você, ah, eu quero modificar, não gostei. Abre, estuda o código, muda. E aí, você reporta, você distribui aí também. Então, inclusive, tudo isso aí vocês não precisam pagar nada. Nada por essas ferramentas. Apenas o Senses e o Shoda, que aí eles colocam também a forma deles ganharem dinheiro. E aí, eles cobram por recursos mais avançados, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham pegado bastante coisa. Tá aí meu Instagram, onde eu tô utilizando bastante. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar um direct. Eu tô com esse canal no YouTube. Em breve vai ter algum videozinho lá também falando sobre footprint. E nesse canal, nós vamos começar a fazer agora a transmissão dos nossos workshops e tudo mais. Então, é isso aí. Valeu. Alguma pergunta? Então, sobre aquele caso do hotel, como foi que você foi pego? Não no hotel. O que eu fui pego foi um outro caso. Só que eu fui pego por conta do sistema de câmera. Então, aí não tem para de correr. A outra pergunta é com relação às senhas e o ataque de brute force. Tem gente que não é tão, assim, amador, né? Já tem uma ideia de fazer senhas. Por exemplo, eu crio uma frase e aí eu pego as iniciais de cada palavra. E eu embaralho isso com números, códigos e símbolos. Como é que se quebra uma senha dessa através de brute force? Aí já é um critério bem mais... Que você não vai trabalhar com o ataque de dicionário comum em si. Nesse caso, para você, o brute force não vai servir. Até porque, digamos, ah, eu vou coletar informações do local onde você trabalha. Vai falar, ah, sei que o cara trabalha em tal local e tudo mais. Só que a frase que você criou é algo que não faz nenhuma ligação ao seu universo. Então, não tem como eu coletar informação suficiente para um brute force. Então, aí eu vou ter que utilizar um outro tipo de ataque. Provavelmente uma engenharia social. Mais algum aí? Mais algum aí? Onde é possível confiar naqueles sites que dizem que a senha é forte? Não tem como confiar. Essa é a questão. O que é que acontece? Eu tenho um contra GitHub, AWS e tudo mais. E se vocês observarem, está tendo vazamento em diversos cenários. E aqui, nossas senhas estão nesses bancos de dados. Então, para você ter uma ideia, tem um... Quando a gente fala de confiar em senha segura, a gente não sabe a privacidade e a política de segurança que a empresa trabalha. Por mais que ela diga. Só que muitas vezes o desenvolvedor, ele pode ter feito... Bugou qualquer aplicação. Ou simplesmente ele deixou no banco de dados a senha em texto puro. Então, não tem como. A senha não está utilizando o hash, não está usando nada. Então, se o cara tem acesso a um banco de dados, ele vê no acesso senhas tudo lá. Então, até o próprio desenvolvedor, o cara não pode ter acesso a senha de usuário. Isso é política de segurança. A senha não pode ter acesso a senha de usuário. trocar uma ideia com a pessoa virtualmente ou pessoalmente? Para poder coletar umas informações. Em termos de segurança. Depende muito da vítima. O que acontece é o seguinte. Se você observar... Hoje nós temos algo bem bacana que dá para você entrar na engenharia social. Jogos online. E aí... Isso. Por que que acontece? Você entra em um clã e você faz parte daquele clã. Você se torna amigo de um grupo. Onde aqueles grupos acabam confiando em você. E quando eu começo a confiar, a conversar contigo. Ah, estou jogando lá uma hora da manhã. Falo, pô bicho, a gente está aqui, você é de onde? Você mora onde? E tal. E começo a coletar informações nesse perfil. Então, você tem que entrar no cenário da pessoa. É mais fácil. Do que simplesmente eu chegar lá no seu Facebook. ou quer que seja, e fala, opa, de onde você é? Quantos anos você tem? É papo furado. Não tem como. E, às vezes, um diálogo pessoal vai ser mais viável nesse caso. Bom dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando sobre... Oi? Falando sobre o Anonymous, que faz ataque de várias coordenadas do mundo. Qual ferramentas eles usam para se comunicar, assim, você pega? Como é? Eles fazem ataque o quê? O grupo Anonymous, pelo que eu sei, faz ataques simultâneos de vários pontos do mundo. Certo. Que ferramentas eles utilizam para se comunicar e determinar o ataque ou qualquer coisa do tipo? ProcChance. É o que eles usam. Você usar Proxy. Proxy, VPN. É a forma TOR, né? A forma mais simples. Então, o que é que acontece? Eu estou aqui na Bahia. Só que eu estou usando o Proxy do Canadá. Só que eu automatizo para que ele fique trocando meu Proxy, mudando. E aí o cara falou, opa, o cara está lá no Canadá. Eu estou aqui na Campus Party Bahia, estou em Salvador. E aí, muitas vezes, o meu Proxy, eles ficam alternando. Então, o Anonymous, por exemplo, quando ele monta o grupo, monta o ataque, são diversos Proxy que ficam dando informações onde as pessoas não conseguem localizar. São informações nulas, digamos assim. Muitas vezes pode ser um Proxy seu. É. Com relação a antivírus, você acha que um bom antivírus, além de proteger contra vírus, que é uma função óbvia, ele também pode ajudar a proteger contra hackers e tudo mais? Não. O que acontece é o seguinte. A funcionalidade padrão dele, ele sendo muito bom, por exemplo, igual tem algumas empresas que trabalham nesse ramo, eles vão atingir a funcionalidade dele que é ser um antivírus, anti-mower e tudo mais. Só que antivírus não pega, alguns brute force não pega ataque de dicionário, não pega SQL injection. Então, muitos outros ataques o antivírus não pega. Agora sim, quando eu utilizo um vírus que eu vou mandar para você, vamos supor, Keylogger. E eu mando o Keylogger para você, algo bem simples. Quem nunca viu o Keylogger aí? Bastante, né? Então, o Keylogger, ele simplesmente, ele faz um log de tudo que você digita no seu teclado, em termos gerais. E o que acontece? Quando você tem esse Keylogger, e eu começo a coletar informações e disparar na nuvem ou qualquer dados, se eu tenho qualquer sistema de proteção dele, ele acaba encontrando. Então, o que? Eu vou ter que usar umas outras estratégias. A outra pergunta é com relação ao próprio Tor. Ele é 100% seguro? Tem alguma forma de quebrar e descobrir onde é que a pessoa está? Qual é o IP? Então, essa questão de você descobrir o IP por meio do Tor, ele não é utilizado só, né? Você utiliza a Proxchains e tudo mais. Só que acontece a questão seguinte, em qualquer ataque, um ataque, ele não é realizado sozinho. Exemplo, SQL Injection. Você não realiza só SQL Injection. Você utiliza Footprint, utiliza Fingerprint, você utiliza muitos outros ataques que antecedem a ele. Então, pra você conseguir pegar o Tor, por exemplo, não vai ser possível. Por meio dos Proxs que vai ser utilizado. E aí, ele começa a criar também IP falso, Clonamec e tudo mais. Agora, só o Tor por si mesmo, sem nenhum Prox, é arriscado, na sua opinião? Assim, você... Sempre o ideal é você trabalhar com diversos níveis de privacidade. Então, não adianta você usar só o Tor. Então, recomendado é você utilizar outros níveis de privacidade também. Defesa em camadas, no caso. Suponhamos que eu vou chegar em casa e quero começar a hackear. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Primeiro passo. O que você acha que eu deveria estudar e tudo mais? Primeiro passo é preparar aquele seu ambiente de treinamento. E aí, o que vai entrar é começar com a coleta de informações, treinando algo bem simples. Aqui na Campus Party, por exemplo, já vê alguém lá na Arena Open, tem bastante gente, tenta estabelecer algum diálogo, vai criando meio que engenharia social, vai buscando programação neurolinguística, outras questões. Só que o que você vai ter que estudar é o que você quer focar, por exemplo, invasão web. Hoje, a maior parte das invasões está na camada web. Aí, o ideal é você utilizar o quê? Aqueles scans de vulnerabilidade que eu mostrei. Todas essas ferramentas. Então, você já consegue ver bastante coisa. Obrigado. Ok. Última pergunta, hein? Em termos de hardware, eu sei que tem equipamentos que fazem certas coisas, como, por exemplo, dá para você interceptar o código do access point para o dispositivo que está se conectando, e equipamentos que fazem isso. Só que não é comum. Nesses casos, tem como eu burlar, de alguma forma, esse sistema para descobrir, por exemplo, se a Wi-Fi está conectado na rede sem esses equipamentos, ou ataques que só funcionam se eu tiver equipamento em hardware adequado. O que é que acontece? Quando você está na mesma camada de rede, isso aí você já precisa entender, o protocolo é a camada TCP e IP. Quando você está na mesma camada de rede, você consegue, mesmo estando em faixa de IP diferente, você tem algumas ferramentas que ele vai listar os hosts daquela rede. Sendo que um desses hosts pode ser um switch, um roteador sem fio. Ou, simplesmente, naquela rede, tem um roteador sem fio aberto. Você já está logado na rede, por mais que você não tenha acesso à internet. Então, ou sua rede sem fio, ah, está sem internet, precisa autenticar em redes sociais, o que é muito comum hoje. Só que você precisa apenas estar na mesma camada de rede. E uma questão bem simples, para a galera aí de redes e tudo mais, o que eu recomendo é o seguinte, está vindo um, hoje, não é nem moda, nem nada, mas é questão de você trabalhar com segurança, que é um termo chamado SDN. Quem já ouviu falar aí? SDN são as redes definidas por software. E quando você trabalha com SDN, ao invés de você ter rede tradicional, o que nós costumamos ver, um switch, meter a mão na massa, acesso à interface web, configura e tudo mais. E eu tenho que estar monitorando, verificando o tráfego na minha rede, ver se tem invasão, eu utilizar IDS, IPS, que são sistemas de detecção e prevenção, o que é que o SDN faz? Eu programo na minha rede, eu utilizo controladores, que eu desenvolvo um código, e ele faz tudo isso para mim, automatiza tudo. Então, você já consegue atingir o quê? Um outro nível de segurança. Só que, muita gente não está satisfeito com isso, e o que é que estão buscando? Invasão em SDN. Então, é algo também a ser pensado. Então, vocês têm aí SDN, NFV e outras tecnologias que dá para vocês trabalharem e implementar bastante coisa. Certo? Então, gente, valeu. É isso aí. Quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, está aí o direct. Valeu. Tchau, tchau. Aplausos Aplausos